Irmã! Irmã! Irmã? Como assim? Sim, irmã! Você não tá lembrada? Ah, você é minha irmã sim! Como é que eu pude esquecer? Eu sou muito burra, ó! Se você é mesmo a irmã dela, então qual é o nome dela? Fala pra mim! Fala pra mim! Ah, o nome dela? É... Moço, a mulher tá ali te chamando, o senhor esqueceu de pagar o suco que o senhor acabou de comprar lá na mão dela, vai lá pagar! Eu não tô devendo nada não, garota! Você tá ficando é louca! Vai embora, sai daqui! Moça, moça, por favor, me ajuda, por favor! Meu nome é Carol, eu tenho 27 anos e a minha comida favorita é lasanha! Por favor, me ajuda! Mas você tem que ir lá pagar, porque você ainda não pagou, vai lá! Eu não tô devendo, não já falei! Vaza daqui, garota, vaza! Ei, ei! O que você pensa que você tá fazendo? E outra, garota? Se você é mesmo a irmã dela, então qual é o nome dela? Fala logo pra mim! Como eu não ia saber o nome da minha irmã, o nome dela é Carol, a comida dela favorita é lasanha e ela tem 27 anos! Isso mesmo, minha irmã! A minha comida favorita é lasanha, você não esqueceu, né? Mas amor, você não tinha falado pra mim que a sua irmã não morava no Brasil, morava lá pra fora e agora ela aparece aqui na nossa frente do nada! Que história é essa daí, me explica! Não tô entendendo mais nada! É que eu quis fazer uma surpresa pra ela, por isso mesmo que eu vim sem avisar! É isso mesmo, amor! Olha, ela queria me fazer uma surpresa, ela nem me contou que vinha! E na verdade, eu vim buscar ela pra passar uma temporada comigo lá na minha casa! Vamos, minha irmã, comigo? Sim, minha irmã, verdade! Volta aqui, você não vai pra lugar nenhum, você não vai de jeito nenhum, você vai ficar comigo e pronto! Você não tem que falar nada não, você não é dono dela pra poder dizer se ela vai ou não comigo! Se ela quiser ir comigo, ela vai sim, ponto final! Olha, cala a sua boca! Você não tem nada a ver com isso, não! Fica no teu lugar! Eu não sei nem o que você quer aqui se tromentendo na vida dos outros! Mas quer saber de uma coisa? Ela vai comigo e pronto, acabou, entendeu? Então vai embora daqui, vaza também daqui também! Bora, amor, bora embora! Ei! É isso que você merece por tudo que você fez essa mulher passar, ficar escravizando ela dessa forma! Você tá ficando maluca, garota! Você é doida da tua cabeça, olha o que você fez! Isso é pouco porque você merece! E mexe logo o pé daqui antes que eu chamo a polícia pra você! E você vai ficar comigo! Olha, Carol, eu vou embora, mas você vai se arrepender do que você fez comigo com essa garota bem aí! Olha, e essas marcas no teu braço, da próxima vez vai ser pior do que isso ainda! Eu vou embora, mas você vai se arrepender do dia que você nasceu! E agora o que eu vou fazer? O que vai ser de mim? Ele vai vir atrás de mim, eu tô com medo! Não precisa ficar com medo, eu gravei tudinho aqui, e agora nós vamos na delegacia denunciar ele, porque o que ele faz com você é crime, você não pode aceitar isso! Eu não posso ir lá sozinha, eu nunca tive coragem, faz tempo que ele faz isso comigo, eu nunca tive coragem de ir na delegacia denunciar ele! Não precisa se preocupar, eu mais ela, vamos lá agora com você, viu? Tá bom, porque eu não tenho ninguém! Nessa cidade eu tô com muito medo, e se ele vier atrás de mim? Relaxa, não fica com medo, viu? Qualquer coisa você vai ficar lá comigo, lá na minha casa, porque lá é bem seguro pra você! Então vamos lá na delegacia e agora denunciar esse sem vergonha! Tá bom, obrigada, vamos! Vamos lá! Ah, minha filha, por que que seu pai teve coragem de fazer isso com a gente? Pegou e expulsou a gente de casa, e o que vai ser da gente agora? Meu Deus, olha! Até tua sandália quebrou, mas chegar ali eu vou ter que calçar essa sandália de novo em você, minha filha! É a única coisa que restou pra gente, porque ele não deixou nem a gente trazer nossas roupas, nem trazer nada! Primeiro jogou a gente como se não valesse nada! Não sei o que eu vou fazer, meu filho, mas vai ficar tudo bem, tá? Olha, ali tem uma placa dizendo que precisa de pessoas pra trabalhar no terreno deles e também na fazenda! Meu Deus, por favor, Senhor, abençoa que eu consiga um emprego, Pai, porque eu não quero ver a minha filha, Deus, morando na rua, passando dificuldade, passando fome, não, Pai, por favor! Eu não me importo de trabalhar na Juquira, roçando, eu não me importo, Pai, eu só quero dar um futuro melhor pra minha filha! É isso mesmo, eu vou lá! Tomara que essa pessoa me dê um emprego, Senhor, por favor, tô precisando muito! Oi, moço! Oi, moço! Desculpa incomodar, mas aqui eu vi uma placa ali dizendo que o seu patrão tá precisando de gente pra trabalhar nas terras dele ou na fazenda dele, será que ele tá por aqui, será que eu posso conversar com ele ou com o encarregado, por favor? Sim, moço, é verdade! Meu patrão tá precisando, sim, de uma pessoa pra trabalhar na fazenda dele e tem vaga, sim! Que bom, então, moço! Eu fico muito feliz, é porque eu tô precisando muito de uma vaga de emprego. Pode ser aqui mesmo, entendeu? Pra roçar esses pais, pode ser pra qualquer coisa, ou então lá na fazenda mesmo, mas eu quero só trabalhar, tá bom? É porque eu tô numa situação muito difícil, o meu marido me expulsou de casa junto com a minha filha e colocou outra mulher lá e agora eu não sei o que fazer da minha vida, porque eu não tenho pra onde ir. Então, se o seu patrão puder me dar um emprego, eu vou agradecer muito. Tem como chamar o seu patrão pra mim, por favor? Você quer trabalhar em serviço de roça, serviço pesado? Olha, o serviço que tem aqui é pra homem, caboclo duro, não é pra mulher não. E aqui tem bastante serviço aqui, na fazenda também tem bastante, mas é pra homem, caboclo que sabe cortar na foz, sabe roçar de facão, derribar no motosserra, é pra caboclo duro, não é pra mulher não. E pensando bem, não tem vaga pra ti não, entendeu? Lá não tem vaga pra mulher não. Lá é pra homem, é vaga que tinha lá, pra mulher não tem não, mulher tem que ficar em casa. Se seu marido te largou e te deixou, por alguma coisa você fez. Então, Deus o livre de botar você lá na fazenda, lá não, negativo. É melhor você voltar de onde você veio e você não vai arrumar esse serviço aqui não, de jeito nenhum. Vai embora, vai. É a melhor coisa que você deve fazer. Serviço pra mulher é em casa, entendeu? Não é em roça não. Deus o livre. Vai, vai, volta pra onde você veio. Só tá me atrapalhando aqui esticar o arame aqui. Poxa, moço, o senhor tinha acabado de dizer que tinha emprego aqui e também lá na fazenda. Agora, só porque eu sou mulher, o senhor acha que eu não posso dar conta de roçar isso aí ou de trabalhar lá na casa do patrão? Poxa, eu tô precisando tanto desse emprego, tanto. Porque se eu sair daqui sem emprego, eu nem sei o que vai ser da minha vida, porque eu não tenho ninguém além da minha filha. Então, eu preciso dar um futuro pra ela, eu preciso trabalhar. E se eu conseguir esse emprego, mesmo que o patrão não deixe eu morar aqui na casa dele pra trabalhar pra ele, eu posso alugar uma casa, mas eu só não quero deixar a minha filha vivendo na rua. Então, por favor, chama o seu patrão. Se ele falar isso pra mim, então eu vou embora. Mas, por favor, chama ele lá. Olha, moça, eu vou falar mais uma vez pra você. Pega a sua filha e vaza daqui. Não apareça mais aqui, não. Porque eu não quero que você fique me incomodando aqui mais, não. Aqui tem vaga pra homem, caboclo duro, que gosta de trabalhar, entendeu? Não é pra mulher, não. O lugar de mulher é em cozinha. Então, volta da onde você veio. Não apareça mais aqui, não. Que coisa, você só tá me atrapalhando. Você não tá vendo que eu tô a culpada aqui, trabalhando aqui. Agora você chega só pra me atrapalhar. Vaze daqui, vaze, moça. Some daqui e não apareça mais, não. Nossa, moça, o senhor tá me julgando e nem me conhece, não sabe a minha história, nem sabe quem eu sou e fica aí me julgando só porque eu sou mulher. Olha, eu não preciso saber, garota, quem você é ou não, entendeu? Só pelo teu tipo, eu já saquei que você é um lixo, que não sabe fazer nada na sua casa. Nem lavar uma vazia, não sabe. Deve ser por esse motivo que seu marido te largou. Porque você não fazia nada na sua casa. Só queria ficar deitada e não sabia fazer. Quando ia inventar de fazer alguma coisa, eu não sabia. Então, deve ser por esse motivo que ele te largou. Agora eu já falei pra você e vou repetir de novo. Vaza daqui, vaza. E não me apareça mais aqui, não, que eu não quero nem te ver. Entendeu? Sai daqui, sai! O que que está acontecendo aí, seu Régio? Eu vi tudinho a conversa ali atrás, eu estava trabalhando ali. Não, patrão, eu vou explicar pro senhor. Essa mulher aí, patrão, que veio aqui me atrapalhar. Eu estou esticando um arame aí, como o senhor mandou. E ela aí está me incomodando, dizendo que quer trabalhar aqui. Mas como eu sei que o trabalho é só pra homem aqui, é só homem que dá conta de trabalhar aqui na roça. Entendeu? E ela quer dizer que quer trabalhar aí com a gente, mas ela não consegue, patrão. Serviço é pesado, serviço de homem. Entendeu? Ela tem que estar na cozinha trabalhando. E ela largou do marido aí. No mínimo, ela não estava fazendo nem a comida pro marido comer. Então deve ser por isso que o marido dela largou. Então ela não vai conseguir trabalhar aqui não, patrão. Mas eu já mandei ela embora. Eu falei que não ia pra ela aparecer aqui nunca mais. E não me apareça mais aqui não. Entendeu? Tudo bem, gente. Eu estou indo embora, eu não quero atrapalhar, tá? Ei, moço, espera aí, moço. Não, patrão. Deixa ela aí, que ela está só atrapalhando nós aqui. Vai, merda, vai. Já calma, rei. Ei, está precisando de emprego, é, moço? Sim, senhor. Eu estou precisando muito de um emprego, sabe? Porque eu estou numa situação muito difícil. Não é porque o meu marido me largou, porque eu não fazia nada em casa. Na verdade, eu fazia tudo na nossa casa, sabe? Mas aí ele pegou e trouxe a amante dele lá pra dentro de casa e simplesmente me expulsou. E desde então eu não sei o que fazer da minha vida. Eu vinha caminhando, né, ali pela rua, quando eu vi a sua placa dizendo que o senhor precisava de pessoas pra trabalhar aqui nos seus terrenos e também lá na sua fazenda. Então, por favor, se o senhor puder me ajudar com o emprego, pode ser aqui mesmo, Roçando Juquira, fazendo qualquer coisa ou lá na sua fazenda. Eu já fico muito feliz. Moça, a partir de hoje você já está contratado. Você pode ir lá na minha casa lá, que a minha mulher vai se tratar super bem. Mas, patrão, o senhor não pode fazer isso não, patrão. Manda essa mulher embora, essa daí, o senhor tem preguiça. Ela não fazia nada na casa dela aí, porque o marido dela mandou embora, patrão. Manda ela embora, patrão. Tá bom então, moço. Muito obrigada. Eu vou lá, que Deus te abençoe. Regis, eu não gosto de gente assim e ignorante igual tu, Regis. A partir de hoje você está demitido da minha fazenda. Você pega as tuas coisas e vaza, vai-te embora. O senhor não devia fazer isso comigo não, patrão, por causa dessa mulher. Eu não quero gente assim. 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 Obrigado.